Fala galera, pessoal, contigo aqui falando do Trio, dessa vez o vídeo é vocês muito divertido de Pokémon Collection aqui pro canal Então já vai deixando aí o seu beijo, o like, aproveitando, se inscreve no canal, ativa o sininho que é muito importante pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal Porque temos vídeo todos os dias, às 20h30, às 15h e às 18h aqui no canal, certo meu querido, minha queridona? E bem gente, hoje estamos aqui pra tentar capturar um Pokémon lendário aqui, meu parceiro, que eu estou com sede, sede no sangue aqui de Pokémon lendário, meu parceiro E estamos aqui com esse Entei que spawnou nesse lugar, cara, foi bem perto de onde eu tava, então eu queria aqui pegar esse Entei Porque todo mundo já tá pegando Pokémon lendário, cara, e a gente não pode acabar atrás de jeito nenhum, entendeu? E vamos pegar aqui esse Entei, pelo menos ele, tá ligado? Na real, o que eu queria mesmo era o Xernas, não vou mentir pra você, o que eu queria mesmo era o Xernas Porém, tá complicado encontrar Xernas por aqui, gente, de verdade mesmo, o Xernas tá um Pokémon difícil O Gugu já tem já o Gustavo Intenso, tá ligado? Ele tem já um Xernas Porém, cara, é questão de tempo, a gente vai ter o nosso Xernas também E eu quero um Xernas perfeito, e fora que eu andei conversando com o pessoal que manja até mais do que eu E eles falaram pra me capturar uns Pokémon, e aí depois a gente conversa sobre isso E vê certinho como eu vou capturar esses Pokémon, e eu falo sobre essas paradas E cara, com certeza, com certeza, são Pokémon muito bons E eu vi a estratégia, tá ligado? Eu vi assim, a vitória na mão aqui, meu parceiro Porque todo mundo tá como? Lendário, 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 lendário Só lendário, eu tô pegando esse lendário aqui porque é nível 70, tá ligado? Ou seja, eles são Pokémon mais poderosos pelo nível Mas, cara, eu não vou só capturar lendário nessa série Deixar bem claro que eu gosto, amo lendário também, que nem vocês, entendeu? Mas, eu sei que não é só lendário que tem que ser capturado aqui Tem Pokémon muito bons que não são lendários Que a gente precisa capturar, e que são muito bons Que tem habilidades especiais ótimas, sacou? E, meu Deus do céu, mas esse enteia aqui tá, ó, tá difícil, bicho O bicho não quer entrar na Pokébola, mas nem que a vaca tuça, né, velho? Ó, vamos lá aqui, ó, entra, 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 entra Ah, achei que ia entrar, velho Ó, vou fazer o seguinte aqui, vou ter que entrar em batalha com ele só de brincadeira Vamos ver o que acontece, vai Vamos tacar um... Ah, droga, ele é Pokémon tipo fogo, não tinha visto Tá bom, vai, vamos vir aqui Vai, meu lucariozinho Ah, tá com uma das que bom, né, ali? Perfeito, tá com uma das que bom, vai, captura, captura, captura Filho da mãe, velho, o cara saiu na hora Piscou, saiu já Vai, tô aqui com outro Pokémon agora Tacar a outra bola, vai, meu parceiro, por favor Entra na Pokébola, entra na Pokébola Vai, 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 vai Saiu da Pokébola Cara chato, velho O cara é chatinho, velho O cara não quer entrar na Pokébola, mas nem... Nossa, nem que... Nem o pessoal apague pra ele, fala Ó, Riolinho, ó Entezinho, amiguinho, entra na Pokébola, vai, a gente é amigo Riolinho, se... Ó, Riolinho, Entei Se você entrar nessa Pokébola aqui, cara Eu vou ser seu melhor amigo aqui Eu vou ser seu best friend forever Você não vai estar mais sozinho nesse mundo Pokémon Que é um mundo frio, um mundo solitário, gente Então, é, meu Deus do céu Ele derrotou todos os meus Pokémons mesmo, né, velho Ô, teu Pokémon chato Pera, eu vou dar um Flame Hill nesse... Nesse bochechudo desse Pokémon aqui Tá bom, vai Ah, Flame Hill Eu dou que não posso perder aquele Pokémon, né, velho Mas eu não posso... Eu quero ganhar XP também Vai, vai, só mais o ataque, só mais o ataque Tomara que não despaune Não despaune, Entei, pelo amor de Deus, Entei Eu te amo, Ikon Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Meu Entezinho Fica aí, por favor Eu tenho até um nome na minha cabeça pra você Eu já tenho até um nome na minha cabeça Por favor, gente, por favor Vem cá, filho, vem cá Boa, tá aqui ainda Beleza, não despaune Gente, tava pensando em fazer uma coisa aqui Que eu vi o pessoal fazendo que ia ser muito legal Que no caso é o quê? Eu tava pensando em fazer como... Tipo assim, ó Vocês virarem membros Batata Suprema aqui do canal, né Pra quem não sabe que membros Primeiro link na descrição do vídeo tem um negócio de membros aí Que é o quê, basicamente? É uma parada que dá vantagem aqui no canal Por exemplo, quando eu fizer live Você vai poder participar da live Se você for Batata Suprema, claro, né E vai poder entrar no Discord Vai ter cargo no Discord Eu vou conversar com vocês aí, tá ligado? Sempre vou andar conversando com os inscritos que são membros E claro, eu converso de vez em quando com o pessoal Que não é membro também no meu Discord, né Que eu vou depois, inclusive, deixar nos comentários aí Pra vocês entrarem Mas os que são membros Se comprovarem que são membros Comprovantes membros no meu Discord Vão poder conversar comigo, tipo, várias vezes, tá ligado? Vai ter hora que eu vou entrar duas vezes por dia Tem hora que eu vou entrar uma vez, tá ligado? Eu tô sempre entrando com o pessoal que é membro do meu canal aqui Só que o Batata Suprema pode participar de live E quem for Batata Suprema Que é o maior cargo de membro aqui do canal É... do clube de canais Eu vou colocar o nome dos meus pokémons Dos nomes da... Dos meus pokémons... Dos meus pokémons De... dos nomes dos Batata Suprema Tá ligado? Até agora não temos nenhum Batata Suprema Aqui no canal Então... Vamos fazer o seguinte Quem quiser ser o primeiro aqui Vai ser o Entei O primeiro vai ser o Entei Que é um pokémon lendário aqui, cara E você vai... Pensa comigo aqui Você vai poder... Vai aparecer no vídeo do Edu Porque eu vou, tipo assim Tá com o pokémon, tá ligado? Ou seja, o seu nome Vai tá no vídeo do Edu Esse que é o negócio Por isso que você tem que, então Vire membro do Batata Suprema Entendeu? Essa que é a parada aqui Cara, tá difícil O capitão desse pokémon Meu Deus do céu Ele não quer entrar Entei Tu vai entrar, tu pilantra Entra agora Teu sem vergonha, pilantra safado Cara, ele não entra Véi Que pokémon Difícil Vai, vai, vai Vai Ai, droga Eu não quer entrar, velho Ele não quer entrar, cara Eu tô ficando triste, tio Porque eu não tenho pokémon Tipo pra bater contra ele, tá ligado? Que ele é muito forte Ou seja Não tem como eu Eu, assim, tipo Só Não tacar Não só tacar pokebola, tá ligado? Eu não tenho como bater nele aqui Derrotar ele aqui Que ele é tão poderoso Vai, vai Por favor, por favor Vem comigo Vem comigo, cara Por que eu tenho problema comigo? Eu não sei que ele não gosta de mim Eu tô tão triste aqui, gente Ele não quer Não quer entrar comigo aqui? Tô tentando fazer drama aqui, perna, gente A ver se funciona aqui Ele não gosta de mim Olha aí, como se tá chovendo na minha cara aqui Como se tá chovendo na minha cara aqui Eu tô Vou chorar aqui Tão triste que ele não quer Ó Ó, filho, tá chovendo aqui Você quer mesmo ficar na chuva aqui? Você é pokémon de fogo É chato quando não chove com pokémon de fogo aqui, parceiro Você quer mesmo ficar aqui na chuva? Ó, meu Antônio aqui, ó Ele tá Quentinho aqui Tá quentinho, tá ligado? Na pokebola dele ali Tudo mais, tá ligado? De boa Se você quiser entrar na pokebola Por favor Entra na pokebola Mas, Deus do céu Que complicado Ai, Deus do céu Que difícil Que difícil Meu Deus do céu, velho O cara não quer Ele não entra na pokebola Tem mais Oito pokebolas aqui comigo, cara Se ele entrar nessas pokebolas aqui Eu tô muito lascado, tio Oito pokebolas aqui comigo E Ele tem que entrar em uma delas, pelo menos Uma delas, pelo menos Ele tem que entrar, velho E ele tem que Entrar Em uma delas Entra Por favor, por favor, por favor, por favor Cara Eu não tô conseguindo, velho Eu não tô conseguindo A gente vai conseguir Apontar esse pokémon Lendaro hoje Se pá Não vai conseguir, velho Eu tô começando a pensar Nisso, velho Porque Do jeito que tá aqui as coisas Ele não vai entrar nessa pokebola Vai, por favor, por favor Entra na pokebola Entra na pokebola Entra na pokebola Pelo Nitro aqui, parceiro Eu sou Sou legal aqui Eu vou ajudar Vou te dar comida aqui Eu vou fazer muita coisa pra você Três pokebolas, gente Duas Vai, 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 vai Gente, vai, gente Vai, por favor Duas Ai, duas Pokebola Duas pokebola aqui Meu Deus do céu Duas pokebola E Droga Última pokebola, gente É agora ou nunca É agora ou nunca Ou ele entra Ou ele não entra mais, parceiro Por favor Entra aí, filho Entra aí que é o último pokebola, parceiro Não entrou Ah Deus do céu Que eles pokémon Pera aí Deixa eu ver se tem uma pokebola por aqui Não Pior que eu não tenho pokebola por aqui, gente Tá Eu tenho ferro Dá pra fazer algumas pokebolas Na verdade Tá, eu vou ter que fazer Tentar fazer rapidão aqui Cadê? Deixa eu pegar aqui, ó Um machadinho aqui, ó Dá pra fazer Pelo menos isso Tá ligado? Deixa eu pegar aqui, ó Fazer aqui Boa Deixa eu pegar e fazer isso aqui, ó Fazer uma Chegar ali perto do bicho primeiro Porque tem que estar perto dele Pelo menos E eu vou fazer algumas pokebolas Porque eu quero muito Um pokémon lendário Já de cara Tá ligado? Vamos pegar aqui o ferro E já fazer o que? Fazer um meio que um Boa Não era assim que fazia? Como é que é uma... Pera aí Anvil Anvil Pera aí, vamos ver aqui Vamos faz Ah, tá Tinha feito errado Boa, boa, boa A anvil aqui agora E vamos fazer aqui, ó Precisa amassar umas... Ah, precisa amassar ferro Na verdade Agora que eu vi Tá bom Precisa amassar... A maior necessidade nossa É amassar ferro Na realidade aqui Eu tô vendo Tá Vamos só pegar aqui, ó Boa, 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 boa Tá Colocar esse aqui aqui do lado E já começar a amassar esse aqui, ó Rapidão Sorte que a gente tem essa aqui de eficiência, tá ligado? E é de diamante ainda Então Um, dois segundos aqui Já amassa E já podemos ter o que a gente quiser aqui na hora Que boa Vamos amassar esse aqui, ó Tá, 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 tá Fazer cinco de cada pelo menos Por enquanto, tá ligado? Ver se consegue capturar Se não A gente faz outras coisas Vai, coloca aqui Coloca aqui E taca o botãozão aqui já, parceiro Boa Vai Entra na Pokébola, filho Entra na Pokébola Meu Deus, quebrou outra Pokébola Cara, sabe qual que é o trabalho Pra me fazer essa Pokébola? E você fica quebrando a Pokébola Tem noção do trabalho que dá Pra fazer isso aqui, meu filho? Aqui Botão aqui Ai, Deus Jovem que tinha capturado agora Eu quase que chorei de felicidade aqui agora Meu Deus do céu Entra 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 Meu Deus Entra Uf Vai Um Entra Ó Entrei Se tu não entrar, parceiro Se tu não entrar Eu não treino você Eu sou um bom treinador Pokémon Tá ligado? O pessoal sabe disso E eu posso te ajudar aqui A ser um Pokémon poderosíssimo Então se você não quiser entrar Ó Eu vou ficar bolado, cara Eu tô aqui tentando ajudar você Tô aqui, tá ligado? A gente tá Aqui na amizade de zona aqui Mas você não tá ajudando Tá ligado? Meu Deus do céu Meu Deus do céu, gente Eu não sei, cara Eu não sei A gente tem que Tentar capturar esse bicho aqui Mas ele tá dando trabalho demais, velho Ele não entra no Pokébola Eu não sei o que fazer, cara Calma, ó Vamos pegar aqui, ó Fazer isso aqui Vamos fazer Dez Pokébolas aqui agora Vai Já que a gente tem rapidão Que fazer Pokébola mesmo Vamos pegar aqui Colocar aqui Boa E já descer Mais dez aqui Pokébola pra nós Pelo menos Ô, 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 ô Volta ali, volta ali, fio Ó o cara fugindo de mim já, velho Fugindo de mim já Não vai fugir não, parceiro Não vai fugir não Porque eu não vou deixar Meu Deus do céu Isso aqui não Negócio errado Boa, boa, boa Tá, pega aqui, ó Deixa eu fazer dez aqui Ligeiramente, ligeiro Quantos botões eu tenho? Eu tenho pouco botão, velho Esse que é o problema Tá, eu vou ter que pegar Fazer três aqui por enquanto E eu tento capturar ele ali agora Se não der Aí eu faço o resto, no caso Tá, coloca aqui Boa Ah, dá pra fazer mais uma aqui Fazer mais uma Pronto Vai, fez uma aqui E fez mais uma Pokébola Pelo menos Tá, vamos aqui já Pegar ele ali Tentar, vai Parceiro Ó, eu joguei você aqui de cima Joguei de cima Joguei de cima Vai pegar, pegar Foi uma ciência Foi uma ciência Foi uma ciência Foi uma ciência Entra na Pokébola Gente, ele não quer entrar na Pokébola, velho Não é possível, cara Ô, eu tô atacando Pokébola nele aqui Eu tô atacando quase 40 Pokébola nele Eu sei que é difícil capturar Sem batalhar com ele Mas eu não sei, cara Era pra ele ter vindo já Cara chato Cara chato Vai Não quer Olha só, velho Cara, nem é tão poderoso assim, velho Ele nem é tão poderosíssimo assim Nem é tão poderosíssimo assim Ó, Pokémons Eu dou valor em você, parceiro Eu dou valor em você aqui Eu te adoro Acho você um Pokémon incrível, entendeu? Mas por favor, colabora com a gente aqui Pelo amor de Deus Please Pelo amor de Deus Colabora com a gente Tá, eu vou ali pegar aqui Fazer outro negócio então Ele quebrou a Pokébola, velho Quebrou a nossa Pokébola Tá bom, tá bom Vamos ali nele ali de novo Cara Ai meu Deus Esse aqui é o Pokémon que dá mais trabalho Que eu já vi na minha vida, velho Meu Deus do céu Diz que eu tenho o Inder Shast Aqui, tenho pedra Ah, eu tenho mais coisa pra fazer botão Pelo menos Tá, eu não tenho pedra em si Mas eu tenho coisa pra fazer botão Pelo menos Já, alguma coisa já Tá ligado? A gente vai ter que fazer pedra Fazer botão aqui Fazer muita coisa Porque eu acabei dando minhas Pokébalas pedu Tá ligado? Que ele capturou um Pokémon Antes eu tive que dar minhas Pokébolas Pra ele Pra ele capturar um Pokémon dele ali Tava na cara dele também E é isso Deixa eu pegar aqui Fazer como? Vou ter que pegar Colocar aqui a pedra Fazer aqui já Dá pra fazer botão pelo menos já Boa, boa, boa Tá, e Tá, deixa eu já fazer então Cara, ele só não pode desespawnar Essa que é a parada Ele pode fazer o que ele quiser ali Boa Faz o que ele quiser Mas, pelo amor de Deus Não some, filho Não some Deixa eu pegar aqui Fazer uma fornalhinha bonitinha aqui E já Tacar a pedrinha pra cá E É Tem o carvão? Eu devo ter carvão aqui, certeza Ai, não tem o carvão Boa, legal, legal Bacana aqui Tem que tacar madeira Que é o único jeito de a gente fazer alguma coisa aqui Tá, ele tá Eu acho que ele tá ali Tomara que ele seja ali perto ainda aqui, cara Se ele não tiver aqui A gente tá lascado Lasca dérrimo, velho Tá Aqui Ah, dá pra fazer mais uma Dá pra fazer mais uma aqui Boa, 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 boa E Duas pedras, duas pedras Preciso de mais uma pedra Só mais uma pedra Só mais uma pedrinha Tá, cara Vamos, Fornalha Vamos, Fornalha Antes que o bicho desespauna ali Por favor Duas pedrinhas aqui Ah, aqui Boa E Vamos colocar aqui Coloca aqui também E coloca o botão aqui também Pronto, meu parceiro Fizemos aqui algumas pokebolas Tem um enrola aqui, velho Meu Deus do céu Mas não Cadê o outro? Cadê o bicho? Cara, o que a gente quer mesmo Eu entei, velho Cadê o entei? Entei Cadê o entei? Cara, cadê o entei? Ah, não acredito que ele despaunou, velho Não acredito que o bichinho despaunou Não, velho Ah, que boa Entei Eu sabia, meu filho Tá com frio, tá com frio Tá debaixo da árvore Tá com frio Tá debaixo da árvore Tá com frio, parceiro Tá com frio Entra aqui Entra aqui Tá com frio, bate a bunda no rio Não, peraí Acho que é isso Tá com calor, bate a bunda no tambor Tá com frio, bate a bunda no rio Vem cá, amigão Vamos lá Cara, ele nem balança o pokébola mais, velho Que isso Vamos entrar em batalha com ele Dane-se Vamos lá O que que é ataque? Já lança o que que é ataque nele Pô Pelo menos ele levou um dano Pra ele ver que ele não é imortífero Ah, eu sou Eu sou o ente Eu sou imortífero Preciso agar de ser bobo, meu parceiro Preciso agar de ser bobo Ele já sentiu Ah, Antônio já Ah, ia bater no Antônio Você não fez isso com o Antônio, rapaz Agora eu vi o Rock D Que louco da cabeça, meu parceiro Entra o pokébola Não entrou Ai, que difícil Vamos tentar fazer ele perder pelo cansaço Tá ligado? É o único jeito, eu acho Aqui, ó Dei um kick-atack nele ali Boa Lançar Ó, lancei um kick-atack nele ali Vou lançar outro aqui agora Nível 30 agora, hein, parceiro Kick-atack Toma! Meu amigão Não levou nada de dano Mas tudo bem Tá bom Vamos tacar um Hewler aqui agora E agora tem que funcionar É a minha última pokébola Que eu tenho aqui agora E eu estou cansado De tentar pegar Ai, Deus do céu Deus do céu, cara Eu não sei, velho Eu não sei não, tio Eu acho que não tá valendo a pena, não Tentei capturar ele aqui A rodo, entendeu? Tentei fazer o melhor Pra capturar esse pokémon Mas Não tá dando, velho Ele tá muito Difícil de capturar aqui Ele não tá pronunciando aqui as coisas, velho Não tá dando certo Cara, eu não sei, velho Ó, eu vou tentar colocar aqui E eu vou tentar capturar ele aqui agora, gente Se eu não conseguir Perdão Eu já volto Vamos lá Família, vocês estão ligados Capturamos aqui o nosso Eitei Seis Nossa Eu tô muito topzendo demais aqui, amigão Nossa Quão feliz eu tô, velho Vocês estão ligados De verdade A gente tá Nossa Cara, cara Depois de 40 anos Com o Trabol aqui Conseguimos capturar esse Eitei E estamos com Sobramos 5 pokébolas aqui E nossa asa tá no bereléu, né, velho Tá zerada aqui Meu Deus do céu Vamos voltar Ai, meu Deus Vamos voltar pra lá Por enquanto, tá ligado Vamos Ai, meu Deus Verdade Mas pode estar por aqui Deixa eu fazer o seguinte Vou pegar, tá ligado E já vou partir Pra base do Edu Ou do Cole Uma delas tem PC E a gente vai poder Pegar o nosso Eitei Cadê, 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 parceiro Cadê, cadê, cadê Opa Chegamos PC, PC, PC Por favor, por favor PC, PC Opa Ai, meu Deus do céu Pulei sem querer O Edu deu um PC aqui E isso vai ajudar a gente bastante aqui Vamos pegar, então, o nosso PC Maravilhoso Meu parceiro E Vamos ver aqui, então Como é que tá esse nosso Ah, não Vamos jogar ele primeiro, né Que é melhor Vamos pegar aqui, vai Um, dois, três e Pou Eitei E um na área, meu parceiro Olha aqui Olha aqui Migão do céu Meu Deus Muito zica Vroom Vroom Parceiro do céu Cara A gente tem um Eitei Zica demais aqui agora com a gente Eu tô muito feliz com isso, gente De verdade mesmo Ó Ele, ele tá aqui E ele é bonitão Ele veio Deixa eu ver qual que é o sotaque Daquele vinho Verdade Vamos dar uma bizonhada aqui Ele veio com Ember Fire Spin Stomp Fire Fang E o Vamos ver aqui Sumeri Ele tem Pressure, né De ataque especial Que ele O Pokémon oposto Ah Eu não sei Eu realmente não sei PP é o que, meu amor É Putz, esqueci Eu sempre esqueço Que é PP, velho É Alguma coisa Power, não é P Power Não lembro agora, gente Eu sempre esqueço Que é PP Desculpa Se você se lembrar Por favor, coloque nos comentários Por favor Que é muito importante Beleza Mas vamos ver aqui então Os nossos status deles aqui Que no caso Ele tem ataque bom E a speed ruim Ah, não, não A speed ruim Falei errado A speed ruim E o ataque ruim Tá ligado Ou seja Ele é um Pokémon quase perfeito Porque como ele é Um Entei Ele é um Pokémon tipo fogo Ele usa mais especial ataque Tá ligado Ele é bom porque ele é rápido Então ele é um Pokémon bom Pra gente atacar Se o Pokémon for tipo assim Ele tem que deixar um ataque muito bom Pro nosso Pokémon Um ataque ultra ótimo E com certeza Ele vai atacar primeiro Se a gente treinar ele bonitinho Deixar ele certinho Deixar perfeitamente perfeito Coisa que com certeza A gente vai fazer com ele Vai deixar ele bonitinho demais Oh, falando isso Tá pega Lançou um GNSX aqui Mas eu tô com pouca Pokébola, velho Isso aqui é o problema Dá uma centezinha aqui Deixa eu tirar ele daqui já Vamos dar uma olhada aqui O GNSX com certeza Ah, pera Eu tô sozinho do servidor, né Tô sozinho do servidor Você tem uma ideia Antes tava agente pessoal aqui Agora foi tudo embora Porque, velho Já tá muito tempo aqui Como tá tanto tempo A gente, cara O pessoal já foi embora já A gente tá tanto tempo Tentando capturar esse Pokémon Que já Meu Deus do céu Tô preso, tô preso Saímos aqui Boa Tá, vamos ver aqui Cadê o GNSX? O GNSX, ele deve tá por aqui Porque Ah Moleque do céu Conseguimos um de Um com Um de poder de raio atrás Um de poder de raio nas costas Tá, vamos colocar o nosso Entenzinho aqui Entenzinho, já Vamos fazer um little test Com você aqui, meu parceiro Vamos lá aqui Derrotar Não derrotar não Vamos tentar capturar primeiramente, né Mas vamos ver aqui Ele é um Pokémon do tipo Inseto e metal Eu imagino Já que ele é o Genesect, né Eu imagino que seja o Genesect metal Ou metal pedra Eu não sei Tá, mas vamos Mas deu certo Não importa Não importa aqui Se ele fosse pedra Eu acho que não daria tanto dano nele ali, então Eu acho que ele era de você Esse daqui Eu pensei mesmo Esse metal inseto Tá Vamos lá, meu parceiro Entra agora Senão o nosso Pokémon vai dar um couro em você Aqui agora, entendeu Eu já estou te dando uma chance pra você Ele saiu, filho da mãe Cara, ele tem Ele tá com um pinguinho de vida Vai Você tem que entrar Entra na Pokébola, filho Para de ser teimoso Vamos lá Não entra na Pokébola Eita Ele matou o Pokémon, velho Tá bom, vai Agora ele entra na Pokébola Vai Tem duas Pokébolas aqui E ele com certeza Vai entrar nessa Pokébola Tenho certeza disso, velho Ó, eu tenho certeza Vamos lá Tacar minha Pokébola nele Pra ver se a gente consegue Fazer essa parada Ele entrar Sabe? Vamos ver aqui Vai, meu parceiro Ele consegue Vai Vai Waiting Waiting Ah, não Ele quebrou a Pokébola Filho da mãe, velho Não deu Não deu certo aqui Ele não quis entrar na Pokébola Não quis entrar na Pokébola de nenhum Cara, tudo bem Tudo bem, meu parceiro Tudo bem Vamos então acabar com ele Se ele não quer entrar na Pokébola A gente dá um jeito aqui E acaba com ele aqui Agora, nesse caso Vamos derrotar ele aqui Com o nosso Fighting Fang Meu parceiro Vamos lá Eu errei o Rafael Fang Por que que eu errei? Como que eu errei o Fighting Fang? Eu não sei Mas tudo bem Tá, vamos lá Inclusive, acho que a minha cachorra latiu agora um pouco de fundo aqui Desculpa aqui, gente Se vocês ouviram alguma coisa Tá, vamos lá Continuando aqui Acho que ela parou já Então, tudo bem Então, agora que estamos aqui com o nosso Entei Tá ligado? Vai ser uma coisa muito boa pro nosso time Porque o nosso Entei Basicamente vai poder fazer o que? Vai já poder usar ele Pra conseguir upar o resto dos Pokémons Porque Se a gente conseguir encontrar algum Pokémons Com níveis tipo assim Mais Como pode dizer pra vocês Mais poderosos Tipo 50, 60 Tá ligado? A gente vai poder utilizar o nosso Entei Como pra derrotar outro Pokémon E conseguir o XP dele Isso é muito bom Inclusive tem até uma farm aqui De Pokémon Boss Que o Edu tinha feito um tempo atrás Que dá pra gente vir aqui E derrotar os Pokémons Boss Quando tiver os Boss aqui Entendeu? Ó, estamos aqui por exemplo Com esse Pokémon aqui O Hunter Tá ligado? A gente vai poder trocar Pro nosso Entei E aí o nosso Entei Já lança já o poderzão dele ali Parceiro Já lança o poderzão Já o Papão Pou Foracão ali E já upou O nosso Antônio Pra mais um nível Olha que coisa incrível Velho Olha Que Coisa sensacional Que dá pra fazer Vai ser muito bom Isso aqui pro nosso time Entendeu? Porque vai upar o nosso Pokémon Mais rápido É meio que um boost Eu sei que tipo assim Pokémon Lendário Eu não curto muito Capturar tanto Pokémon Lendário Agora porque Ah, não sei A gente tipo assim Pokémon Lendário Tá muito modinha Tá ligado? Eu quero tipo pegar os Pokémons Que são poderosos E podem derrotar Todos os Pokémons Lendários Que eu quiser Sabe? E vamos ver se tem algum Pokémon Boss Aqui já Não tem Pokémon Boss Ainda aqui Cara Mas aqui eu tô ligado Que spawna Pokémon Boss Porque Ah, é um porcado Eu consegui uma Life Orb Essa Life Orb é muito bom Ela tira a vida do seu Pokémon Se eu não me engano E dá mais poder pra ele Que eu me lembre Ou eu tenho que tirar Alguns desses Riolo Do meu inventário Né velho Agora que eu lembrei Eu tenho que Tirar alguns Pra conseguir tipo Pegar mais Pokémons E tal E deixar mais organizado Também né A gente tem que começar A organizar essas paradas Que a gente não tá fazendo Muito Mas Esse é muito simples Tá ligado? É muito simples a gente fazer Essa organização aqui A gente dá pra fazer Inclusive agora Meu parceiro Tá, vamos pegar Colocar aqui esses daqui Ah, vamos ver Qual que é o melhor deles Eu tenho quatro aqui no caso Né Vamos ver qual que é o melhor Deles aqui agora SP Defesa aqui Ah, ah Esqueci de falar pra vocês Né Eu capturei um Riolo Calma aí Ah, esse daqui tá certo né Eu capturei um Riolo E eu consegui um Riolo novo Né Vamos dar uma olhada Só qual deles aqui Que é o melhor no caso Tá Esse aqui tem SP Defesa Forte E Speed Fraco Tá, então ele é lerdo Mas ele tanca bem Ele é um Pokémon mais tanque Sabe Ah, temos aqui Esse Pokémon aqui Que no caso É o outro aqui Vamos dar um nome pra eles Que é mais fácil né Vamos pegar aqui Colocar esse aqui Riolo Um Vamos lá O próximo vai ser Riolo Dois Riolo Dois Beleza Vamos colocar cada um nome Tá ligado Tipo com o número aqui Pra gente conseguir identificar Qual que vai ser o melhor Aqui Qual que vai ser o melhor Pra utilizar Tá E esse aqui E esse aqui é o miolo Riolo 4 Né Pronto Vamos ver aqui Então o primeiro Era tanque O segundo Ele Não tem problema né Ele tem ataque fraco Que o riolo Ele só tem ataque Tá ligado Só tem ataque de atacar Mesmo de físico Tá ligado Então não é bom O defesa também não é bom E Esse daqui Vamos ver qual que é esse daqui Ataque ruim De especial ataque Bom Cara Esse aqui é péssimo Porque esse aqui É o único que não faz nem sentido Porque o meu Nem tem SP ataque E esse daqui Ele tem Ataque bom E SP ataque fraco Cara Ele é perfeito Ele é perfeito Não Ele é perfeito Cara A gente não tem SP ataque E ele tem ataque Ou seja Ele não tira speed Não tira SP defesa Ah ele é adamante Cara Adamante Se eu não me engano Não é melhor na turi Pra riolo Eu não tô lembrando agora Que eu não sei dizer agora Se é realmente Mas Por ter SP ataque fraco E um ataque bom Cara Deve ser melhor de todos Porque como ele não usa SP ataque Ele não sofre mais dano Passo de SP ataque Por especial defesa Quer dizer Ele não é ruim De especial defesa Ele não tem Speed fraco E não tem defesa fraca Ou seja Ele é um pokémon Não Sem dúvidas Ele é o pokémon Da natureza perfeita Cara Meu Deus do céu A gente acabou de encontrar Um pokémon Perfeito Pra usar Em batalha Tipo assim Batalha com pokémons Com lutador Tá ligado Porque Vai ser perfeito Essa parada Entendeu Meu Deus Gente A gente vai montar Um time perfeito De pokémon Tá ligado Eu tenho aqui Mais dois pokémons Na minha cabeça Aqui já Pra colocar No time Eu não vou falar agora Aqui Porque eu quero fazer Uma coisa exclusiva Entendeu Mas com o tempo Vocês vão saber Vocês vão ver E vocês vão saber Qual que vai ser Os pokémons Que eu quero fazer Isso E eu quero fazer O meu riolo Virar então Lucario Vamos fazer ele aqui Escrever Riolo Perfect 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 Pronto Parceiro Pronto É só Riolo Perfect Aqui Mas eu vou dar O nome pra eles Aqui Sim Então faz o seguinte Lembra aquela parada Do membro Que eu falei Membro diamante Membro batata suprema Cara Que é o maior membro De todos Então Se você virar Um membro aqui Duas pessoas virarem membros Uma vai ser o entei E outra vai ser o riolo E se tiver mais Vai colocando O resto dos pokémons Também Tá ligado Então Gente Se inscreve Se inscreve no canal Vire membro do canal Também que é muito importante Ativa o sininho Que é muito importante Também Ok Compartilhe Um beijo Um abraço Valeu Falou E tchau Gente Fui